E aí pessoal, voltando aqui em Half-Life, ontem jogamos e encontramos um boss, um monstro cheio de perna que sai batendo nas coisas, pegando gente, estourando os corpos e coisa mais. E hoje a gente vai tentar derrotar ele, lembrando aqui que eu joguei esse jogo quando era criança e eu não conseguia passar logo do começo, porque eu não tinha computador, eu jogava na loja de uma show. Aí a gente nunca conseguia passar do começo, era sempre, jogava um pouquinho, aí dava a hora de ir embora e tchau, tchau e benção. Uma coisa que eu percebi também, cara, eu tava testando aqui Left 4 Dead, tava mexendo nas configurações e eu deixei o aplicativo que eu uso pra monitorar aqui a placa de vídeo, a CPU ligado. E olha só, a gente tá com FPS alto, né? A gente vai ter que arrumar isso aqui porque não tem necessidade. Bom, vamos logo lá carregar o jogo. E aí? Vou fechar esse console aqui, pelo nome de Deus. Beleza, ó. Era aqui que a gente tava, ó, o bicho batendo as patas aí. Eu não sei como é que deu o trailer, provavelmente a gente vai ter que dar um jeito de ligar aquilo ali pra tacar fogo nele. E olha só, a gente tá com 90 FPS, não precisa disso, cara. A gente vem aqui, ó, FPS max 60. 60 tá bom, né? Aí, ó, GG. Isso aí vai poupar o processador, vai poupar o ataque de vídeo. Processador mais, né? Bora matar esse chupador aqui. GG, ó. Tem aqui esse guardinha. Esse aqui vai pro saco. Escuta, gente. Escuta, gente. Fica aqui. Olha só, eu tô aqui de forma de vida. Que da hora. Escuta, gente. É o seguinte. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, parece que deu uma acalmada lá. Deu uma acalmada. É o seguinte, mano. Eu vou ter que tentar descer ali, talvez. Sei lá. Ai. Já mamei. E agora? Pra onde é que eu vou? Caralho, mano. Mal chegamos já, mamando, hein? Puta que pariu. Bom, parece que a gente vai ter que dar uma largada nele por enquanto. Vida recuperada. Só falta a armadura, velho. Trocar de arma, né? Vai que a gente encontra algum desafeto. Caso a gente encontre algum bicho mais fraco, é só trocar rapidão. Que isso? Vocês estão ouvindo? Tem alguma coisa aqui em cima. Que isso? 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 Morre aí, meu bom. Poxa. Caralho, o bicho tá forte. Acabou com o nosso resto de armadura. E fudeu também com a nossa vida. É, não tem muita coisa pra fazer, né? Sala de combustível. Provavelmente ali que a gente vai conseguir entrar. Como é que eu vou fazer isso aqui? Deve ter mais bicho aqui, que a gente tá ouvindo barulho, né? Ó, aqui por enquanto tá de boa. Eu acho que essa água aqui a gente pode cair, né? Ela pode sim. Olha só. Mano, o negócio tá sinistro nesse jogo. É difícil, cara. É um jogo antigo, mas é difícil. Minha velha. É feito pra ser difícil, né? E eu acho que a gente não vai poder cair daqui, né? Bora ver. Provavelmente a gente não pode cair daqui de cima. Eu vou ter que subir aqui. Aqui a doze. Sabia que ia ter pra ver o cara aqui em cima. Pra nada, ó. E a gente ainda tá cheio. É, pelo menos munição a gente tem de monte, né? Eu poderia estar usando as granadas, mas... Só que eu acho que nem tem tanta necessidade. A gente tem muita bala de doze. O que tem aqui embaixo? Pelo amor de Deus. Não tem nada ruim aqui embaixo. Eu já tô vendo que isso aqui vai ser um desafio. Porque se vocês viram os episódios anteriores... A gente tem... Obia de escada. As escadas sempre dão errado. Porra, será que nós vamos ter que ligar esse turbinão aqui sinistra? Pra que serve essa bosta? Olha só. Olha a merda rolando. Nossa, mano. Ai, caralho. Vamos ter que subir de volta? Viu só, como é que... Poxa, voltamos isso tudo. Não, não acredito. Vou dar um cortezinho aqui. Já já vocês voltam comigo lá. Ok, guys. Voltamos. Ligamos aqui a turbininha. E agora? Pra gente sair daqui. Fudeu, né? Pera aí. Como é que eu vou sair daqui, cara? Eu acho que eu... Era pra eu ter... Pera aí, pera aí, pera aí. Olha. Ih, deu. Ui. Olhando aqui pra cima, não tem muita coisa. Deixa eu ver se dá pra quebrar aquilo. Ó, pior que dá pra quebrar, né? Será que eu vou ter que fazer alguma coisa com aquilo? Eu acho que não. Bora ver se mudou alguma coisa aqui no jogo. Será que a gente vai ter que voltar? O que é que vai ter que acontecer aqui, gente? Eu não faço ideia, tá? Bora ver se mudou alguma coisa lá atrás. Granadas cheias. É pra ter mudado alguma coisa aqui atrás, né? Pera aí que eu olhei aqui do lado. Não lembro. Se eu olhei. Não tem nada. Tomara que seja alguma coisa. Tomara que tenha ligado o fornecimento de energia, sei lá. Pra gente poder... Tacar merda naquele bicho. Ui. Ai, que saco, mano. E agora? O que a gente fez? Poxa, gente. Poxa, gente. Na moral, fala pra mim, não. Que não deu. Não deu. Não fala pra mim que não deu. Que não deu. GG. conseguir entrar. Vamos ver aqui como é que está aqui o processo nessa sala, né? Nada, cara! Oxigênio, combustível, poder, energia. Eu acho que o oxigênio a gente forneceu. Falta agora o combustível. E lá, aquela outra sala lá é o combustível. Depois do combustível vai faltar o poder. Não é? Acho que é isso. Deixa eu tentar dar uma observada aqui nesse lugar. Tem outra sala ali? Ou será que é a mesma que eu pude? Calma aí que a gente vai montar o quebra-cabeça juntos. Aquela ali foi a sala que eu entrei. Beleza. Deixa eu tentar atacar outra granada nele. Olha, esse aqui. Opa. Opa. Essa qual é a sala que eu entrei antes? Foi. Foi ela mesmo. Tem outra sala pra lá, não tem? Tem outra sala pra lá. Vamos atacar mais uma granada. GG. Entramos? Entramos. Puta que pariu. Sofrido, mas... Pô, eu acho que ali dá pra pular contragem, tá? Só que eu não vou arriscar por enquanto. É, mano. Vamos ter que dar um salto contragem aqui, eu acho. Mas é o seguinte. Vamos salvar. Salvar o jogo. O jogo não quer dar o salto contragem. Ah, eu acho que... Era o salto normal ali. Que pariu. E agora? Vamos lá. Acho que aqui é salto normal também. Salto normal. GG. Então a gente já ligou o oxigênio. Falta ligar a energia. E o combustível. Vamos ver. O que a gente vai ter que fazer aqui, bicho? Olha os cachorrinhos do demônio. Pode vir, meu. Pode vir você também. Nada. Você não vai gritar na minha cara, não. Parece que aqui vai ser a energia, tá? E a sala de combustível, mano? Onde é que vai ser aquela merda? Olha lá. Vamos mandar de pistola aqui. GG. O que é que vamos ter que fazer aqui, bicho? Dá um medo de encostar nessas merda. O que é essa? O que é que tá acontecendo? Ah, o elevador tá baixando. Tem um chupador ali. Tem um chupador lá atrás. Nossa. É, só tem essa saída aqui. Então, bora ficar mirado nela. Vamos preparar. O que aconteceu? Deu merda aqui. Deu merda aqui, cara. Onde é que eu tenho que ir agora? Olha só. Caralho. O que é que eu tenho que fazer? Vai cair essa porra. Nossa. Que cagada, mano. Olha o louco. O que é que tem aí pra mim? Eu espero que ninguém me peça para ativar o gerador de volta. Mas é... Desceu lá e nunca mais voltou. Caralho. Desceram lá e nunca mais voltaram. Mas é pra... Eu tenho que ativar. Eu tenho que ativar, cara. Eu me recuso a dar outro passo. Ah, então fica aí, seu padrão. Perigo. Níveis de radiação detectados. Sem armadura, a radiação come nosso boga, cara. Tá, onde é que eu vou ter que ir? Olha um bicho ali embaixo. Opa! E agora? Ui! 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 Jogo, lazarinho. Puta que pariu! Eu achei que essa merda ia me despro... Me despro... Me desproçar. Opa! Isso, cheguei. Esse é o meu esconderijo. Eu não vou sair daqui até que tudo esteja bem. Pera aí. Eu sei que isso aqui vai dar merda. Bora ficar olhando ali. Sai daí, meu bom. Sai daí, meu bom. Sai daí. Eu tô falando com você. Sai daí, cara. Parece que eu vou ter que ir do outro lado, hein? Eu já sei como é que eu vou fazer isso. Ai! Vai me matar, ô, treco? Olha só. Já sei, mano. Já sei, já sei. Bicho tá loucaço aqui, ó. Caralho. Mete o pé. Cientista, sua última chance. Sai daí, meu brother. Sua última chance. Ah! Toma no cu, bicho. Eu não acredito nisso, cara. Que jogo sacana. Tá, chegamos de volta. Ou seja, agora a gente já sabe que tem que ligar essa porra e sair igual louco. Ah, eu saí louco demais. Pequena fratura, detectada. Sistema médico automático ativado. Morfina utilizada. E aí? GG, hein? Ligamos o gerador. Cara, agora é pra voltar. Eu acho que compensaria a gente tentar recarregar essa porra. Não compensaria? Ih, meu irmão. GG, então. O gerador tá ligado. Sim. Você tem uma pista do que eu tenho que fazer agora? Eu vou ficar aqui e esperar os meus colegas. Ok. Como é que eu saio daqui agora, meu bom? Ah, tem uma escada, né? Tinha que ter a escada. Caralho, que enigma, hein? Galerada, a molecada de hoje não tem condição de... Toma no cu, bicho. Mano. Nossa, só pra sair aqui, eu tenho que quase morrer, velho. Tá no cu. Bora matar os chupadores. Só de zoeiras. Só de brinks. Mas mata eles. Ai, que delícia. 65, pessoal. Puta que pariu. 65 e 0 de... É, já vi que não é assim que vai dar. Oi! Só deu um toquezinho na água, só. Mas é mestre aqui, filho. Olha, não sei. O que é isso? Estão tomando porrada? Bom, agora falta a sala de combustível. Onde é que vai ser essa sala de combustível? Onde é que vai ser essa sala de combustível? Perigo, 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 perigo. Ai, meu Deus, eu não aguento esse jogo, pai. Que joguinho, lazarinho. Perigo, 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 perigo. Perigo, 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 perigo. Perigo, 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 perigo. Perigo, perigo, perigo. Perigo, 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 perigo. Lembra que a gente leu? E por aqui tinha uma sala de combustível? Eu lembro. O Euron. Acesso negado? Por que que tá negado? É, guys, parece que vai ter que ser por outro campo, bicho. Eu não vejo acesso nenhum pra dar nesse local. Não vejo, simplesmente não vejo acesso pra lá. Tem aquela outra plataforma que a gente acabou de ver ali, naquele outro lado. Provavelmente vai ser por aqui o acesso. Será que é ali? Eu acho que é no próximo andar. Vamos. Tem uma porta aqui, cara. Tem que ter uma porta aqui. Não tem. Não tem uma porta aqui. Onde é que é a sala de combustível, gente? Onde que é a sala de combustível? Tá vendo? Tem poder. Não tem oxigênio ainda. Onde que vamos arrumar oxigênio e combustível? Será que vai ser aqui pra trás? Eu acho que não, viu? Vai, que legal. HP. Puts. Não tem saída. Eu acho que não vai ser por aqui, cara. Ia ser muita loucura se fosse voltando. Não tem como voltar também pra cá. Três granadas. Com poucas possibilidades de recarregar as granadas, tá? Tá difícil, hein? Tá difícil essa. Até agora só recuperou o power. Eu jurava que o oxigênio era pra estar funcionando. O oxigênio, pelo menos, era pra estar funcionando. Era assim, ó. O oxigênio era pra estar funcionando. Vamos voltar aqui no... Pera aí, ó. Se liga só. Wind Tunnel. Túnel de vento. Aqui é o túnel de vento. Ah, mano. Será que eu tenho que quebrar também aquela... Aquela parte de cima pra... Pra funcionar? Nossa, gente. Tá quebrando a cabeça aqui nesse jogo, hein? Que doideira. Bora testar. Pode ser que não tenha dado certo. E ali tem granada, né? Ó. Acabando com as balas de pistola. E a pistola é muito boa pra... Longa distância. Eu vou deixar um carregador de pistola, cara. Não tem condição. E se eu fizer esse teste aqui? GG. Vamos fazer uma loucura? Não acredito. Não acredito, cara. Não. Ah, meu Deus. Eu tava em cima do bicho. Gente, que jogo louco, né? Não. 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 E aí, até pra cá. Lá vem eles. Caralho, os bichos estão tomando anabolizante, filho. Ó. Não é possível. Aquilo ali não morre, não. Olha. Nossa. Eu achei que não era possível interagir com ele. Ó. Oxigênio, um. Ué. Ó, não acredito, mano. Deu certo. Combustível, um. Oxigênio, um. Puta que pariu. Pelo amor de Deus, funciona, hein. Voltamos pra cá, né. GG. Então aquela porta ali era só pra sair, mano. Ih, joguinho, hein. Ih, joguinho mais... Lazarento. Mais filho da putinha. Nossa senhora. Eu vou ter que fazer uma crítica aqui a esse jogo. Eu vou xingar o desenvolvimento dele todinho. Como é que faz um negócio pra dar tanto trabalho? Tem que ter curso pra jogar, cara. Tem que ter curso pra jogar esta merda. Nos 45 do segundo tempo. Nos 45 do segundo tempo, cara. O bicho vai lá e me dá uma piruletada do caralho. Olha só pra você ver como é que esse jogo é... Magrão. Eu passei tão de gol aqui, cara. Lá vai então a minha última granada. A última granada... Ih, não. Tem mais. Tem uns 6 ainda. Toma aí. Toma aí. Você não vai me matar, cara? Você não vai me matar. Bora, 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 bora. É agora. É agora, pessoal. É agora, pessoal. Mentira. Quem é lá atrás? Nossa senhora. O que tá acontecendo? Queimou. 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 Queimou tudinho, cara. Como é que eu saio daqui agora? Como é que eu vou lá dar uma olhada no que que restou do menino? Cadê o guarda? Oh! Seu polícia. Só sobrou a pistolinha dele, cara, no chão. Meu Deus. Eu tô emocionado aqui, cara. Por minha culpa, ele morreu. E aí? Opa. Ai, não. Para de tomar dano. Será que eu vou ter que descer aqui embaixo, né? Pelo amor de Deus. Olha isso, mano. Que beleza é essa? Caralho, mano. Então, derrotamos o bicho piruleta, bicho. E agora? E agora? E água? Ui! Olha só os pedaços dele aí, cara. Tá, para onde que eu tenho que ir, bicho? Será que eu tenho que descer ali embaixo? Mano! Condições vitais estão decaindo. Calma aí. Não tá decaindo. Não tem nada decaindo. Relaxa. Caralho, eu vou ter que ir lá embaixo. Fazer o quê? Puta que pariu. Vai ter que ser no pé de cabra. Respira aí, gente. Vai. Bora lá. Bora lá, bicho. O nosso cabra aqui é cientista, cara. Putz. E agora, gente? O que é? Oh! Um R8. Um R8, cara. Ou será que é um Magno? Não sei que porra é essa. Só sei que esse aqui é o bicho forte. É a arma forte. Ah, um cientista. Fale comigo, meu... Meu vô. Fale comigo. Não, você tá morto. Você morreu aqui nesse local. Desse jeito. Vamos lá. Temos que dar um enterro digno pra você. Não dá pra te dar um enterro digno pro mal, cara. Puta que pariu, mano. Puta que pariu, cara. Olha só, mano. Ah, recuperou a vida. Caralho, menor. Oh, já ganhei um filho da mãe, cara. Não dá, caralho. Vou tentar abaixar e... E por aqui não vai. Vamos tentar ir lá embaixo de novo. Não vai, cara. Não vai. Agora... Não deu aqui. Ah! Finalmente. Finalmente. Descobrimos. Tem uma passagem ali no lado. Cuidado que tá cheio de radiação. Pequena tratura. Tinha que iria acontecer isso, mano. Finalmente a armadura. Bora lá. Vamos pro pere. Nossa, mano. God demais. Se eu não tivesse perdido vida ali... Porra, e agora? Opa. 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 Olha só. Deixa eu subir em você, bicho. Toma no cu. Não. 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 Nossa, cara. Toma no cu, velho. Toma no cu desse jogo. Toma no cu desse jogo, cara. Toma no cu desse jogo, cara. Toma no cu desse jogo, cara. Toma no cu desse jogo. Puta que pariu. Só aceita. Só aceita. Aceita. Suicídio é melhor. Puta que pariu, menor. Ah, maluco. Saquei. Viu só? Saquei agora. E agora a gente vai falar com a vida cheia. Melhor ainda. Vamos lá, um casco-filho aqui, cara. Ai, casco-filho gostoso. Agora vai dar bom, hein? Tá vendo? Não é a primeira coisa que você vê que você tem que fazer nesse jogo. Às vezes, a resposta tá lá atrás. Ó. Meu Deus. Ou não. Agora. Ó. Talvez tá aqui embaixo também, não. Beleza. Ó, tem uma valve, ó. Tem uma valve, né? E aí? O que é isso? Ah, moleque. Opa, que pariu. Só fico perdendo vida com pedra. Sei. Olha só. Tamo dentro dos canos de novo, né? Igual o Mario. Caralho, mano. Que ruim isso, cara. Pequena fratura detectada. Olha só. Se eu tivesse com pouca vida... Tinha um bicho aqui debaixo. Ai, ai. Uma mina. M23B. Cara, que nostalgia. Eu queria ter uma Claymore. Mais uma. Frágil. Mais uma. Vida. Essas minhas talvez vão ser úteis contra o exército, né? Ou até a monza pelos pox. Mas o exército geralmente... Segue a gente. E o dano deles é embaçado. E aí, meu jovem. O que que tu quer da vida? Vai embaçar com nós? Vai embaçar com nós? Tem um exército aí te metendo bala? E tu quer embaçar com nós? Não, comigo não. Embaça comigo não. E eu não vou te meter bala, não, cara. Puta que pariu. Garotão é só. Meu amigo. Que coisa que dá gelo no olho do Bob, cara. Eu acho que não dá pra nós derrotar ele. Na real, tem explosivo ali, né? Esse aqui é fogo. Caralho, menor. Que porradaria sinistra. Seguinte, vamos recarregar isso aqui? Tá recarregado já. Os carrapatinhos. Carrapatinhos. Chupadinhos de cabeça. Caralho, que bicho sinistro, mano. Deixa eu ver quanto tempo faz que eu já tô jogando isso aqui. Porque eu acho que já é hora de encerrar, né? Polícia, você tá bem, cara? Nossa, ele tá... Senhor, se puder ligar a energia daquele trem, vai levar a gente direto pra superfície. Eu mesmo tentaria, mas é um caminho longo até a sala do gerador e... Tem coisas no caminho. Meu amigo, eu temo que você não conseguirá ir conosco. Infelizmente. Mas sim, cara. Eu vou honrar o seu último desejo antes de morrer. Eu vou ligar a energia daquele trem. Meu gauchão. E aí? Ah, ele tá lá, quietão. Na dele. Eu acho que eu vou ter que matar esse bicho. Você tá vivo ainda? Tá vivo ainda. Tomara que você consiga, cara. Eu torço pra você conseguir. E conseguir uma munição de pistão, hein? Eu, sem dúvida, cara. A minha arma preferida é essa pista, cara. Desgotando aqui o negócio. Track power. O que que aconteceu? Eu quero entender. Olha. Conectou pra cá. E conectou pra cá. Eu já entendi. Vamos ter que puxar o bichinho pra cá. Depois girar. Pra ele ir pra lá e ir embora. Então nem adianta a gente fazer isso aí agora. Aqui foi de onde a gente veio. Mas aí, galera. Vai ser o seguinte, mano. Derrotamos o bicho piruleta lá das perninhas. Difícil pra caralho. Vamos ficar aqui com o nosso amigo ferido. Vamos dar suporte pra ele aqui. E a gente vai aí de base. Vamos de arrasta pra cima, cara. Próximo episódio a gente continua. Derrotamos lá o bicho piruleta. Pegamos esse oitão. Cadê? Pegamos o oitão aí, ó. Sinistrão. E... Próxima... E o próximo episódio vai ser derrotando esse cara aí. Então... Já se inscreve no canal. Deixa o like. Comenta alguma coisa. Se você achou legal. E... Tamo junto, meu brother. Valeu. E... Até a próxima. Vamos aí... Realizar o último desejo aqui do nosso amigo Camorimbundo. Nosso amigo polícia aí. O pracinha, a guardinha. Sei lá. A gente vai ter que pegar aquele carrinho. Transportar ele pra lá. Girar isto aqui assim, ó. E... Fazer... Poder ir embora, né? Sei lá. Ir embora desse local. Mas aí eu não faço ideia de como a gente vai fazer isso. Então a gente vai descobrir junto no próximo episódio. Fui. 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 Obrigado.